Esta questão diz, o prato de jantar da Vera está dividido em 3 secções de igual tamanho. A Vera colocou os brócolos todos numa secção. E depois perguntam-nos, qual é a fração do prato da Vera que tem brócolos? Ok, então, temos um prato com 3 secções de igual tamanho. E sabemos que a Vera colocou brócolos numa secção. E pedem-nos para descobrir a que fração do prato isso corresponde. Então, podemos desenhar o prato da Vera, tentar representar isto com uma figura. Talvez o prato da Vera seja um retângulo, na realidade não sabemos, mas funciona com um retângulo, uma vez que o podemos dividir em 3 secções de igual tamanho. Então, vamos tentar desenhá-lo. Isto poderá não estar perfeito, podemos provavelmente fazer este segundo um pouco melhor, mas isto deve representar um prato com 3 secções de igual tamanho. E depois sabemos que ela colocou brócolos numa destas secções. Então, vamos usar o verde para desenhar uns brócolos. Brócolos, brócolos, brócolos. E depois olhem para esta figura e perguntem-se, que fração do prato da Vera tem brócolos? Bom, a nossa fração terá um numerador. No topo teremos o número de secções com brócolos, que é 1. E depois o nosso denominador será o número total de secções iguais. E sabemos que há 3 secções de igual tamanho. Então, 1 terço, ou uma destas 3 secções, tem brócolos. E vamos fazer o número 1. Obrigado.